Aleluia, 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 Aleluia Hoje a Santa Liturgia nos traz a riqueza das palavras A liturgia da palavra Nos mostrando que o Senhor que se revela O Senhor que se mostra, que se faz ser alcançado Mostra-nos que esse alcance que Ele nos dá Esse entendimento, essa compreensão Acontece dentro de uma pedagogia Se olharmos no Antigo Testamento Nós vamos ver que todo o anúncio do Messias Ela vai se dando de forma progressiva Porque aqueles homens daquele tempo Não compreenderiam Que a promessa do Senhor da Salvação Se daria através do Filho de Deus Se encarnando Depois sendo crucificado E assim, logo após, ressuscitado Eles não compreenderiam Por isso que todos os profetas do Antigo Testamento Eles foram preparando o povo de Deus Para que no momento derradeiro Aí sim, eles viessem a compreender Também, hoje o Senhor vai nos mostrar Que algumas realidades do que hoje Ele apresenta São incompreensíveis Para aquele povo daquela época E portanto, só compreenderiam A partir da ressurreição Nós vamos ver Que durante todas as leituras Ou melhor, nós vimos que durante todas as leituras Desse tempo da Páscoa O Senhor foi dizendo Que Ele deveria ser crucificado Para depois ser ressuscitado E por muitos momentos Logo no começo Da Semana Santa Para a Páscoa Aqueles homens não compreendiam O que Jesus estava falando Não compreendiam aquilo Que já estava dentro das Escrituras Mas que, para eles Humanamente falando Eram compreensivos O Messias O Filho de Deus Que estava ali Diante deles Mas que eles compreendiam Como um libertador político Pudesse Passar pela Crucifixão Tanto que nós vamos ver Que uma das predições de Cristo Pedro vai dizer Olha Senhor Não vamos deixar Que isso Aconteça contigo E Jesus vai dizer Num momento Para ele Se referindo assim Afasta de mim Satanás Os teus pensamentos Não são meus Mas mostrando A incompreensão Que aquele homem Pedro Tinha Diante Do acontecimento Que ainda não havia Não havia Realizado Que era a ressurreição De Cristo Portanto ele não Compreendia Assim nós vamos ver Também Os discípulos de Emmaus Que Jesus caminha Com eles E num primeiro momento Eles não compreendem Que é o Messias Que está ali E portanto Continuam tristes Mas logo após Jesus partir o pão Eles ali reconhecem Era o Senhor E assim Tantos outros relatos Como vamos ver Em João Capítulo 20 Quando Jesus aparece Para os discípulos Num primeiro momento Eles estão assustados Achando até ser um fantasma Mas depois que Jesus Fala uma segunda vez A paz esteja contigo Dali em diante Eles começam a reconhecer Olha a incredulidade De Tomé Dizendo a comunidade Olha somente se eu tocar Na chaga deles Eu acreditarei E depois Jesus aparece Para dizer Que Hoje Naquilo que Jesus Fala para aqueles homens Quando ele se refere A eles Dizendo Coisas ainda Vocês não compreendem Só depois Compreenderão É somente a partir Da ressurreição E assim para nós Meus irmãos Todo o sentido De nossa vida Nós passamos a compreendê-la A partir da ressurreição De Cristo Deus vai além Vai além Da compreensão nossa Do que é a morte Que ainda Que compreendamos Que é somente Uma passagem A partir da ressurreição De Cristo Porque Cristo Venceu a morte Na sua cruz E ressurreição Mas ainda assim É doloroso para nós Quando perdemos alguém Numa realidade de doença Deus vai além Nós compreendemos Todo o sentido Da doença Quando unimos a Cristo Na cruz Porque entendemos Que estamos servindo A igreja Anunciando o evangelho A partir do momento Que confiamos em Cristo Diante de todas As enfermidades Que passamos Compreendemos tudo isso A partir da ressurreição Sem a ressurreição Tudo isso seria Para nós um vazio Tudo isso seria Para nós Sem sentido E até mesmo Em coisas mais peculiares Do nosso cotidiano A educação Dos nossos filhos Num mundo Que rouba Os valores Que tantas vezes Nós nos esforçamos A formá-los E que Se nós não temos O olhar na ressurreição Também nos perdemos Que parecem Vão tudo aquilo Que dissemos Ensinamos Sobre os valores Sobre a santidade Do corpo Sobre A educação Que passamos Porque Basta eles Caírem para este mundo E parece que eles Aprendem muitas coisas Mas a partir A partir da ressurreição De Cristo E hoje em especial A partir daquilo Que Cristo Está nos falando Olha Mas Quando Vier O Espírito Da verdade Ele vos Conduzirá A plena verdade Então sabendo Que nós estamos Sendo auxiliados Pelo Espírito Santo Temos a certeza Do que As sementes Que você Pai e mãe Plantou No seu filho Do evangelho Da educação Dos valores Essas sementes Irão dar frutos No devido tempo Mas que Este momento É o momento Que talvez você Vai ter que passar Pela via da cruz A via onde Você vai ter que Chamar o seu filho Sua filha Senta aqui Vamos conversar Não é esse o caminho Não é essa a via E portanto Vamos retomar Talvez com uma autoridade Porque eu sempre digo Claro que nós temos E eu sempre enfatizo isso Claro que os pais Precisam ter A amizade Com os filhos Mas isso De hipótese nenhuma Deve neutralizar A autoridade De um pai E de uma mãe De hipótese nenhuma Amizade não significa Neutralizar A autoridade De um pai E de uma mãe E essa voz Precisa prevalecer Sobretudo Quando exigida A amizade Requer também O respeito E o respeito Conota autoridade Assim também No sentido do trabalho Da gente Da vida comunitária Também ali Precisamos vivenciar Essa realidade Da autoridade Que muitas vezes Nos recoloca nos valores Não nos deixa Nos perder Nos antivalores Que grandes antivalores Que nós encontramos No nosso mundo Um deles se chama murmuração O mundo murmura O mundo se perde Na murmuração E a autoridade Nos faz voltar Ao louvor Como nos dizia Ontem Na liturgia da palavra O louvor Que nos liberta O louvor Que nos abre A alegria O louvor Que nos leva A compreensão No ressuscitado Por isso Deus vai além Meus irmãos Deus vai além Da nossa compreensão Também E é preciso Que hoje No convite da liturgia Nós tenhamos O nosso olhar Diante de tantos desafios Mirados em Cristo Ressuscitado Mirados no Senhor Jesus E somente nele Não nos perder Nos perdermos Com outras realidades Mas estarmos Com o olhar Fixo no Senhor Por que meus irmãos? Porque quando nós Tiramos o olhar De Cristo Nos tornamos Reféns De nós Mesmos Quando nos Tornamos Quando tiramos O olhar De nosso Senhor Jesus Cristo Nós nos tornamos Escravos De nós Mesmos Nos tornamos Escravos Da nossa Irritação Nos tornamos Escravos Da nossas Críticas Nos tornamos Escravos Da nossas Iras Mágoas Ressentimentos Nos tornamos Escravos Do nosso Orgulho Da nossa Soberba Quando nós Tiramos O nosso Olhar De Cristo Nos tornamos Uma Abominação Meus irmãos Porque aí Começamos a dar O pior De nós Deixamos De dar O melhor Que é Essa vida Que Deus nos Deu E apresentamos Aquilo que Deus não nos Deu Que não nos Chamou a viver Por isso Ter o olhar Em Cristo Ressuscitado Olhando para Ele Experimentaremos O Deus Que nos Leva além Eu quero até Convidar você Agora A rezar um pouco Com a música Que eu pedi Para o meu irmão Márcio Toda esquina Toda esquina Desse Deus Desse Deus Que vai além Que vai além Agora Dos desafios Daquilo que É incompreensível Para você Daquilo que Muitas vezes É difícil Você entender De tanto Que você Falou Falou Mas parece Que não Entrou No ouvido Daqueles Que você Os formou Coloca a mão No teu coração Ou fica à vontade Melhor dizendo Mas Abre teu coração Para Deus E cantemos juntos Tantos erros Ainda é tempo De voltar Tantas marcas Não se prenda Ao que passou Há um Deus Que te espera Ele te ama Muito Tanto além Além dos teus Erros Dos erros Dos outros Além das escolhas Tão erradas Além dos limites Dos desequilíbrios Tantos erros Muito Além de ti Além das diferenças Deus vai além 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 Ele tanto amou O mundo Que nos deu Na cruz Jesus Para que eu tenha A vida eterna Ele me ama Muito além Muito além Além dos meus erros Dos erros Dos erros Dos outros Além das escolhas Tão erradas Erradas Além dos limites Dos desequilíbrios Deus vai além Deus vai além Proclame esta verdade Deus vai além Em toda e qualquer situação Deus vai além Deus vai além A primeira A primeira Ter o olhar No crucificado Que nos faz ir além Daquilo que nós Compreendemos Que nos faz pensar Como o Senhor E como diz a segunda parte Da música Que nos revelou De forma plena Quem é Ele Sobretudo na cruz E ressurreição Mas a segunda coisa Que a liturgia Da palavra Hoje no ato Dos apóstolos Nos convida Esse olhar Sobre o Cristo Ressuscitado Deve ser Na nossa busca De conhecê-lo Através Da igreja E aqui nós vemos As três realidades Fundamentais Aonde aprendemos A conhecer o Senhor A primeira É pela tradição Onde nós estamos vendo Agora Paulo Preparar Anunciar Transmitir A Silas e a Timóteo A ordem Do Senhor Do Senhor Da igreja De que eles Permanecessem De que eles Fossem Com Ele Que partissem Com Ele A transmissão Da igreja Tudo que nós Temos da riqueza Do que conhecemos Sobre Cristo Se deu Através Da transmissão Daqueles primeiros Dos discípulos Deus se revelou Como vai dizer Em Gálatas Deus se revelou A nós A revelação Partiu Por parte De Deus Por parte de Deus Porque não recebi De homem algum Diz Paulo Em Gálatas Nem Me foi ensinado Mas por revelação De Jesus Cristo Num primeiro momento Se refere aqui Ao encontro De Paulo Com Cristo Mas no segundo momento Quando era Saulo Mas no segundo momento Nós vemos Em outras Nas outras cartas De Paulo Paulo que vai buscar A igreja Então Cristo Que se revela Ele se revela A Paulo Somente Por parte dele Através da igreja E aqui a importância Nesse ano da fé De nós retomarmos De nós Retomarmos até mesmo Aquilo que iniciamos Logo no começo Do ano da fé A nossa busca Em conhecer Nos aprofundarmos Nesse Cristo Nosso Senhor Nesse Deus Unitrino De nós nos aprofundarmos Cada vez mais Porque Deus vai além Na medida que nós Também nos abrimos Nos tornamos Esse ambiente Para que Ele possa Ir cada vez mais Se mostrando a nós Se revelando a nós Então essa importância De nós buscarmos A igreja Através da tradição Através da Sagrada Escritura Que é a fonte única Para que todos nós Possamos compreender É a base De onde se tira a tradição E de onde se tira Também o magistério Então a Sagrada Escritura Juntamente com o magistério Porque a importância Do magistério É para que nós Não venhamos a ser Sermos pessoas Que pegamos A compreensão De uma passagem bíblica A partir daquele relato Mas Dentro do contexto Ela vai nos ensinar Ela vai atualizar Tudo aquilo que precisamos Saber Para o tempo de hoje E diante de novos desafios Que nos são apresentados Portanto Buscar Ter o olhar em Cristo Ressuscitado É buscar Conhecer mais A tua fé Dar argumentos A sua fé Ter conhecimento Daquilo que você diz E por que isso Meus irmãos? Vamos para A segunda parte Dessa leitura De atos dos apóstolos Paulo agora está ali Vendo O culto Dos gregos Tantos templos Tantas imagens Aonde eles Se colocam A adorar A dizer Que aquela imagem É um Deus E portanto A idolatria Mas Paulo Vê ali Uma imagem Sem nome Deus desconhecido Usa-se Da sabedoria Do auxílio Do Espírito Santo Que lhe capacita A ter Daquela imagem A via Para poder anunciar Aquele povo Quem é Jesus Cristo E Paulo ali Começa a anunciar E até então Eles vão Concordando Porque Vem de encontro Aquilo que também É a compreensão De Deus Para eles Até que Paulo fala Do Cristo Que foi crucificado E ressuscitado Daí em diante Eles param Não concordam É um Escândalo Para eles É algo Que é Uma loucura Para eles Meus irmãos Da mesma forma Para nós A importância De conhecermos É diante De um mundo Da diversidade Que não Crê no Cristo Ressuscitado Fala de um Deus pagão Fala de um De qualquer Deus O Deus do prazer O Deus do hedonismo Prazer pelo prazer Mas não se fala Do Deus Que o chama A se converter Ou Como vai dizer No evangelho A se arrepender Não se fala Desse Deus Que o chama A uma conversão A uma mudança De vida Não Se fala De um Deus Nesse mundo Da diversidade Onde tudo você pode Até com as suas propostas Dentro do governo Dizendo assim Para que incentive A prática Viciada Do sexo Viciada Eu nunca pensei Que esse termo Fosse ser usado Num sentido Positivo Para o mundo Da diversidade Viciada Imagine Alguém que é viciado É dependente Alguém que é viciado É escravo Olha o olhar Daqueles que tiram O olhar do Cristo Crucificado E ressuscitado E olha agora Para si mesmo Se tornou refém De si mesmo Se tornou escravo Viciado Viciado Em práticas Da parte Do sexo Das concepções Que hoje Pregam Aí Sobre Ajuntamento De pessoas De mesmo De mesma realidade Sexo Seja do que for Não estou condenando Não estou trazendo um fato Que é o que Eles estão aí dizendo Direto e reto Tirar o olhar Do ressuscitado Agora olham Para si mesmo Para a sua loucura Para uma Sabedoria Entre aspas Que não é sabedoria E se é Sabedoria do homem É loucura Para Deus E ali vão dizendo Vão colocando coisas Ediondas De quem pensa Somente nessa terra Porque o não olhar Para o ressuscitado É pensar nessa vida Como sendo O fim último Então não acreditam Em Cristo E ali vão colocando A realidade De cartilhas Aonde tem lá Todo a um Todos os seus desenhos De práticas De relação Sexual Genital Aonde Eu fico imaginando Meu Deus Se tem censura Na TV Fazer cartilhas Para levar Para crianças De quatro Cinco Seis Sete anos Para que elas vejam Para romper Com preconceito Alto lá Esse pano de fundo De preconceito Aonde as crianças Aonde as crianças Já vão crescer Com uma Deformação Em sua consciência Aonde as crianças Já vão ter Um crescimento Aonde vão ter Um olhar Todo deturpado Não estou falando Do ser humano Estou falando Do que eles estão Apresentando Nessas cartilhas E que ali Não precisa De censura Ali basta Que você Olhe E aceite Um olhar De quem Não tem O ressuscitado Como centro Mais adiante Os impostos Que eu e você Pagamos Que tem Tantas e tantas Filas Pessoas Nos corredores Dos hospitais Para as coisas Mais básicas Doenças Que já tinham Sido reerradicadas Estão voltando E aí pegam O seu imposto E o meu Para Num futuro projeto Que seja aprovado Pagar transformações Mutilações no corpo Sabedoria do homem Da diversidade Loucura Para Deus Meus irmãos Estamos neste mundo E é dentro deste mundo Que precisamos agora Também olhar Para esses ídolos deles E mostrar Que tem um Deus desconhecido Que eles não sabem Que eles anseiam Que está no interior deles Mas que eles abafam Com essa mentalidade Desequilibrada Vou até usar o termo Que eles colocaram aqui Viciada Então dependente Escrava E mostrar para eles O caminho da liberdade Que é Jesus Cristo Nosso Senhor O Jesus Cristo Que ressuscitou E que nos chama A viver uma Uma nova existência Segundo os ensinamentos Dele Que é passado Para nós Pela igreja Só que assim Meus irmãos Paulo está Se expondo Paulo está Anunciando Terceira coisa Que hoje a liturgia Nos chama Precisamos começar A nos levantar Como foi feito lá Na França Várias famílias Não aceitando A aprovação De certas realidades Dizendo A concepção de família É aquela que Deus criou Precisamos começar A parar de ouvir E começar também A se manifestar Sem agressividade Sem brigas Porque cremos No Cristo Que nos chama A amar o nosso próximo Inclusive O inimigo Mateus 5 43 Mas nos posicionarmos Algumas pessoas Às vezes nos encontram E falam Padre Vocês precisam Falar disso Daquilo Mas já dizem Um ditado popular Mandorinha não faz o verão Só o padre Não é o suficiente É preciso que você também Comece A se levantar A sair do seu comodismo Talvez da sua telinha Com outros programas E começar A lutar Pelos valores Da vida Imagine meus irmãos Com o silêncio Que mantivemos Já foi aprovado O aborto Para a realidade Dos anencefalos Quando a pessoa Quiser abortar Imagina o que será Daqui pra frente Com essas outras realidades O que não será aprovado Se mantivermos No silêncio Na omissão Portanto Meus irmãos Precisamos conhecer Cada vez mais Como graças a Deus Temos bispos Temos bispos se levantando Nossa igreja Maravilhosa E se posicionando Até mesmo contra padres Que venham pregar algo Que a igreja não ensina Daquilo que Deus Não nos comunicou E tomando a devida Posição Graças a Deus Mas é preciso Que você também Faça a tua parte Que você também Se una Tenha o olhar em Cristo Mas esse olhar De forma ativa Esse olhar que te leve A lutar A lutar com o amor Com o anúncio Com o profetismo Mas uma luta Onde não gere morte Onde não gere agressividade Porque o mundo da diversidade Para aqueles que se levantam Contra a diversidade Estão colocando aqui também Aqueles que pregarem Uma orientação Contrária a essa Que eles colocam Serão presos E ficarão de dois A cinco anos Se essas realidades Forem aprovadas Olha a agressividade Olha aquilo que leva A escravidão Que não dá O direito Da liberdade De expressão Então meus irmãos Precisamos Como Paulo Como Silas Timóteo Que ele convidou A estar com eles Também nos unirmos A igreja E nos levantarmos Das vias corretas Das vias Que um cidadão Pode ter Das vias Do cristianismo Da igreja Precisamos nos posicionar Porque é a minha Tua família Hoje se fala Da educação Da escola integral Para os pequenos Você vem para trabalhar Seu filho vai para a escola Algumas escolas Graças a Deus Se posicionam Com os valores cristãos Mas outras Porque já é liberado Já assumem essas cartilhas E seu filho e sua filha Estão tendo formações Que você não ensinou De quem é o direito De educar o seu filho O pai e a mãe Ou o Estado Assumamos a nossa posição Posição de cristãos De profetas Deus quer ir além Com você Não somente com o padre Mas com você Vamos de novo Cantar essa música Vamos cantar agora Até a título De uma resposta Que Deus possa ir além Da minha atitude de cristão Que Deus possa ir além Este que eu olho Dizendo É o meu Senhor É o ressuscitado Vamos agora proclamar Jesus ressuscitou Com a atitude De quem é sal na terra De quem Realmente É luz neste mundo Cantemos Há um Deus Que te espera Ele te ama Muito além Além dos teus erros Dos erros dos outros Além das escolhas Tão erradas Além dos limites Dos desequilíbrios Muito além de ti Além das diferenças Deus vai além 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 Canção Nova Play.com Assine já!